Mais uma aula incrível para o novo curso de pintura com o extensio 2.0. Nessa aula eu usei o extensio de panela CO 8009 Gatas Arteiras. Fiz toda a marcação da posição das panelas usando o pincel 462 da Condor e tinta preto e branco. Depois eu fiz o fundo usando o extensio de barrado GE 3002, bem suave. Eu fiz um tom de cinza bem clarinho, deixando as panelas em destaque para depois voltar para a próxima etapa. E aí, o que está achando? Você sabia que as pinturas em preto e branco as clientes amam também? E o melhor, são rápidas e uma delícia de pintar. Você já fez pinturas em preto e branco? Agora, se você gostou desse vídeo, dessa pequena demonstração, deixa aqui o seu like e compartilha. E não esqueça de ler a descrição. Até o próximo vídeo, um grande beijo e seja a luz por onde passar! E aí, o que está achando?